Olá YouTube, a China tá com a poluição tremenda. Então se você quer ganhar algum tipo de dinheiro, de maneira fácil, é ir lá pra China vender máscara de poluição, respiradores diários, tá vendendo mais do que água lá na China. Tá literalmente insuportável. Se você pensa que a poluição é grande, caso você viva em São Paulo como eu, você não imagina o que é a China, cara. E você tem ali, que você não pode enxergar do outro lado da rua, cara. De tanta poluição que tem. Isso acontece por causa das indústrias que tem na China. Eles resolveram vender indústria barata, né? Materiais, commodities baratas, tudo barato lá na China, beleza? Ótimo. O problema disso é que se gera algo chamado poluição. E graças a ela a China já não consegue crescer mais. Vai chegar um tempo que vai ser igual aquele rio que tem na Índia, tão poluído, né? Você vai pensar, nossa, o Tietê é poluído. Tem um rio poluído na Índia, cara, que pega fogo de vez em quando, de tão poluído que é. Ele simplesmente vai lá e pega fogo, cara. Isso que é a China. E a Índia, né, no caso. Então, esses lugares estão inscrivelmente poluídos. Eu penso que a China, ela tá no seu limite, cara. As pessoas vão deixar de ir pra China. Isso vai destruir a economia, cara. Pensa bem. Você vai querer montar um negócio lá na China, se for investidor? Num país que as pessoas estão morrendo de poluição? Né? Isso serve... Isso é horrível. Imagina o quanto que o governo vai ter que gastar em materiais de respiração. Dizem que até a neve tá poluída na China. Até a neve. Imagina... Eu lembro que há 20 anos atrás as pessoas já falavam de chuva ácida, do problema da chuva ácida. Lá não deve ter chuva ácida, não, cara. Lá deve ter chuva de magma, tá ligado? De tão forte que deve ser a poluição. E a China já não tem mais espaço pra crescer lá. A economia tá fudida, o comunitarismo de esquerda lá destruiu completamente o país. Igual fizeram com o Brasil, igual fizeram com todo lugar. Mas a China, o problema é que são 2 bilhões de pessoas. Se der merda lá, a gente vai ver o verdadeiro caos, né? Eu acho difícil que isso aconteça em tempos modernos, que a comunidade mundial não vai dar comida para os chineses e deixa eles morrerem de fome, né? Mas é possível que casos assim ocorram lá, de tão ruim que tá. Você tem um governo completamente comunista, estado forte. Não um estado forte no sentido de deixar as pessoas bem, mas um estado completamente corrupto, né? Completamente mandão. Completamente cafetão. Lá as políticas são tão bizarras que tem mais homens do que mulheres. Porque na época que só podia ter um filho, os caras só escolheram o homem e deixavam a mulher. Isso é a China, cara. É o inferno do mundo. Então, lembrando, quando a gente é brasileiro, a gente tem que agradecer o fato de que tá aqui, pelo pior que seja esse daqui, tem ainda a volta. Diferente lá da China, cara. Se a China não quebrar, vai ser uma grande surpresa pra mim nos próximos 10 anos, tá certo? Essa poluição tá se parando por toda a Ásia. Tem vários outros países que estão recebendo a poluição da China. Imagina que um país ficou tão poluído que se a gente voltasse lá no protocolo de Kyoto e colocasse a China na equação, o mundo já tinha acabado, cara. Então, se você acredita que o mundo tá aquecendo, no aquecimento global, a gente tá perdido. A gente tá perdido. Mesmo que a China pare de poluir completamente. E a Índia também. Vamos pegar esses dois países e eles parem de poluir. Ainda assim, a gente estaria perdido de tantos que eles já poluíram, cara. Se você acredita no aquecimento global. O mar ao redor fica podre. Ah, mas cara, como algo pode ficar pior que o Brasil? É só olhar pra China. Quanto mais pra esquerda os caras vão, pior vai ficando, tá certo? A gente precisa de liberdade, os chineses precisam de liberdade. Poluição é o resultado, tá? Do comunitarismo. É querer fazer um monte de indústria? Não. Não pode ter comércio, não pode fazer isso aqui. Não pode ter turismo, não pode não. Indústria, indústria, indústria. O que o governo quiser. Resultado tá aí, cara. Cidade mais poluída da história. Polui mais que toda a Europa junto. Junto com os Estados Unidos e o Brasil. Você pode somar tudo isso. Ainda eles vão poluir mais. A África aí nem conta, né? Não adiantava nem falar. E põe a Senia também. E a China ainda vai poluir mais, cara. Essa é a desgraça que chegou lá, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.